E o programa de hoje tem o apoio cultural da Casa dos Pães aqui em Januária, Minas Gerais Brasil, tudo em matéria de pães, massas, bolos, doces, confeitos aqui na Casa dos Pães, bem na Praça Dom Daniel, na Praça Central aqui de Januária, nossos sinceros agradecimentos à Casa dos Pães de Januária pelo apoio ao canal Sertão e Gerais. Nesse programa nós queremos mostrar a vocês um pouco do que encontramos pelas estradas ao fazermos essas nossas séries, essas nossas expedições, aqui passando pela comunidade de São João do Porto Alegre, vamos mostrar para vocês um pouco aqui do que encontramos por essas pequenas comunidades do Sertão Brasileiro, meu povo. Curtam aí, moçada! São João do Porto Alegre faz parte do município de Cocos, no estado da Bahia. E aqui vamos mostrar para vocês com a câmara fixada no Parabrisa da Mocinha, a nossa Kombi, a nossa viatura, um pouco aqui desse distrito, dessa comunidade. Ali nós vimos uma igreja e algumas casas ao seu dedo, como geralmente acontece nessas localidades menores. Sempre que passamos por essas localidades, a gente dá uma volta, dá uma passeada, por menor que elas sejam, e vocês estão convidados a virem conosco. Essa nova série de vídeos, as cidades do Sertão, nós vamos estar mostrando alguns vídeos da ida, outros da volta, tá bom? Vamos dar assim uma misturada para que vocês possam ter, na melhor forma possível, uma ideia do que nós encontramos por aí, tá bom? Ao que tudo indica, essa comunidade é composta por essa rua principal e algumas pouquíssimas laterais. Curtam aí essas imagens do interior do nosso sertão brasileiro. E se vocês gostarem do vídeo, moçada, gostarem do trabalho do nosso canal Sertões Gerais, não saiam do vídeo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, tá bom? Nos ajuda por demais a continuar trazendo imagens como essas. Se inscrevam no canal aí para nos ajudar a crescer e ter condições realmente de estarmos, como eu disse, trazendo mais imagens tais e quais a essa, tá bom? E seguir adiante com o projeto do canal. Com certeza essa rua aqui calçada com paralelo epípedo, se não houvesse essa profusão aqui de quebra-molas e se virar a pista de corrida, os acidentes seriam inevitáveis. E se inscrevam no canal. ao passarmos por esse último quebra-molas, vislumbramos ali uma igreja, uma edificação religiosa e manobramos a mocinha ali rapidamente para mostrar para vocês, para dividir com vocês esses nossos achados pelo Sertão Brasileiro. E sigamos adiante mostrando para vocês o que encontramos aqui nessa pequena comunidade cidade do município de Cocos, Estado da Bahia, Brasil. Saímos ali da área do calçamento de Paralelepípedos e vamos um pouco mais nessa estrada que estava em obra, aliás, a estrada ao lado, eles estavam fazendo, construindo a cabeceira de uma ponte, parece-me que sobrou o rio Itaguari, e realmente essa pequena estrada vicinal, antiga estradinha, estava com movimento acima do normal, local de muita poeira, pela nossa sorte, né, para a nossa sorte, ela estava sendo molhada, porque senão ficava complicado. Vamos adiante, que tem mais coisa interessante aí. Aqui nós chegamos ao Balneário Itaguari, próximo, aliás, ao lado do rio de mesmo nome. Antes que nos perguntem por que não paramos, é que o intuito dessa nossa série é mostrar as localidades, não é muito a questão das belezas naturais como de outras vezes, né, mas vamos atravessar aqui essa ponte, mas aconteceu, né, na nossa vinda, uma coisa interessante aqui, essa ponte é meio complicada, olha só. As passarelas principais, vamos dizer assim, a pista principal composta por verdadeiras pranchas, tábuas grossíssimas ali de madeira, obviamente, estavam deslocando-se pelo peso de caminhões pesados, extra pesados, e foi uma complicação, vou deixar vocês aí ver um pouco aqui do sufoco desses caminhoneiros, e o nosso próprio. Não é brincadeira, caminhões bastante pesados, uma ponte de madeira, as pranchas soltas lá, vocês vão ver logo na sequência, eu não sei como é que não estouravam pneus, a própria Kombi, né, a nossa mocinha, ao passar por aí, foi jogada de um lado pro outro, pelas tábuas fora de posição, enfim, são coisas que nós encontramos nessas nossas expedições, nessas nossas viagens, e que eu gostaria de dividir com vocês aí, moçada. Pelo fato de a ponte só dar passagem a um veículo por vez, e a outra estrada lá, o asfalto estar interrompido, né, em função da construção das cabeças das pontes, da ponte, melhor dizendo, formou-se uma grande fila, e nós tivemos que esperar bastante, gravamos só um pouquinho, mas perdemos bem uma hora aí, moçada. Até os cavaleiros tinham que entrar na fila ali, porque não tinha como passar, os caminhões tomavam toda a largura da ponte, e agora veio da nossa mocinha, né, da nossa Kombi, percebam aí o zigue-zague, que esses pranchões tremendamente pesados, estavam fazendo no leito da ponte, na pista sobre a ponte, e chegou um ponto que ela, uma delas nos empurrou para a lateral, assim, e a sensação não foi das mais agradáveis, creiam-me. Sentiram o drama ali? Quase que me jogou na lateral da ponte, mas enfim, faz parte, a nossa guerreira, a nossa mocinha, nos levou adiante, e aí o belo Rio Itaguari. Agora foi nós filmando, né, gravando de dentro, para que vocês percebam aí, como é complicado muitas vezes, nessas estradas do interior do sertão brasileiro. Olha o zigue-zague aí das tábuas. E do outro lado, já começava a se formar uma nova fila de caminhões, é um negócio complicado, mas enfim, faz parte. E a estrada molhada, patinando um bocado, enfim, não sei o que é mais complicado, se é a poeira ou se é a lama, que é formada ali pelos caminhões, mas vamos em frente. Mais residências, algumas fazendas antigas, a gente percebe pelas cercas ainda de lasca de arueira em alguns locais, mas vamos adiante aqui na nossa caminhada, mostrando para os amigos e amigas do canal Sertão Gerais, as nossas peripécias pelas estradas do sertão. A completar umas carretas ali descarregando ou carregando máquinas pesadas, enfim, tudo faz parte. aqui à direita, as cercas de lasca de arueira bastante antigas, que falei anteriormente. Mais casas de fazenda, pequenas propriedades rurais, enfim, toda uma paisagem notadamente sertaneja. mas sempre aparecendo morros, serras, enfim, paisagens realmente belíssimas que nos levam a continuar com esse trabalho do Sertão Gerais, aliado ao carinho e atenção de vocês, os seguidores, os inscritos e mesmo os visitantes do canal Sertão Gerais. Vocês merecem que continuemos nessa tarefa. E aqui nós conseguimos chegar de novo lá ao asfalto, né? A estrada interrompida pela construção das cabeceiras das pontes. E nós vamos ficando por aqui, moçada. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais ver. Valeu! Fiquem com Deus e até mais ver.